A situação é uma prova de amor Mas é preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de medo Ainda não me chame de medo O que é de quem ela me chamava E o apelido caiu sem raio que se eu te esquecer Ainda não me chame de medo Ainda não me chame de medo O que é de quem ela me chamava E o apelido caiu sem raio que se eu te esquecer Ainda não me chame de medo Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Se não tivesse sido presente Uma pessoa no passado Acercar essa situação é uma prova de amor Mas é preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de medo Ainda não me chame de medo O que é de quem ela me chamava